Caça rato na bola! Nunca jogou bola na vida! Rua, joga rato! Caça rato! Joga no Rio! Foque em mim! Tupi contra a América. Preste atenção neste jogador. O nome dele é Jajá. Jajá ele vai ser a vítima. Jajá faz a jogada, dribla o goleiro e em cima da linha, prepare-se para concluir o seu gol! Mas é aí que acontece o crime. Que que é isso, rapaz? Sabe quem foi o responsável por isso? Flávio Caça rato. Ô Caça rato, como é que você tira o gol do amigo desse jeito? É o craque, é o meu craque, é o meu ídolo. É Caça rato. Tu viu isso que ele fez? Baca, bacaparra do leão. Tu viu isso? Tu viu isso que ele fez? É pra se f***er, é Caça rato! É que rato, filho da p***a! Ou ela já tá rato! É que você tira o gol do vaino! É que você tira o gol do monopoly! Basta rato, fica o gol do vô! É que ele fez? Fala! Aquela não vai dar não! Vocês lembram de que curto o jogo, meu? Vocês lembram de que curto o jogo, meu? Fala! Fala! Fala!